O veículo Gol seguia a Avenida Júlio Campos no bairro Sagrada Família, sentido Shopping, quando o condutor do carro, Juracy Almeida, de 64 anos, perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. Sabina Maria de Jesus, de 97 anos, estava no banco do passageiro. Segundo testemunhas, Juracy perdeu o controle do carro quando foi ajustar o cinto de segurança da vítima. Ele foi arrumar o cinto, bateu no buraco aqui, bateu no poste, aí rodou o carro. Aí eu voltava atrás dele. Ele perdeu o controle do veículo no momento que ele caiu nessa boca de lobo aqui, bateu na boca de lobo, aí bateu no poste. Aí o carro vai para o local. Aí ele passou mal, o senhor. Aí foi ver, a senhora estava no carro caído. Uma unidade básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU foi acionada no local. Mas por conta da gravidade do impacto, a unidade avançada do serviço também esteve no acidente. Mas a idosa não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Infelizmente, a primeira viatura nossa que veio para cá, quando se deparou com a vítima, a vítima já estava em parada. Foi começado o processo de reanimação e pedindo apoio para nós avançada. Mas, infelizmente, tanto quanto a primeira equipe quanto a gente, tentamos reanimá-la, mas sem sucesso. Seu Juracir de Almeida, o condutor do veículo. Quais foram os ferimentos que ele teve? Ele está muito abalado com a situação? Ele será encaminhado para a unidade hospitalar? Bom, graças a Deus, quanto ao condutor do veículo, nada fisicamente ele teve, ou fratura, corte, alguma coisa. Mas ele está bastante abalado, nervoso, com a pressão alterada. Então, nós vamos conduzi-lo ao hospital para receber melhores atendimentos médicos lá. Familiares da vítima estiveram no local. Eles relataram que dona Sabina estava a caminho do banco para receber a aposentadoria. Esta foto foi tirada por uma neta da vítima, uma hora antes da fatalidade.